A gente já começa indo ao vivo para a presidente Wenceslau, é que a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso do maníaco do pênis. Repórter Rubens Nakato está acompanhando a história desde o comecinho e agora ao vivo conversa com a gente. Esse quebra-cabeça que a gente vem falando, vem montando ao longo dos últimos dias, foi concluído, né Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos, sim, Casa Grande. A polícia vem desvendando cada vez mais os mistérios que cercavam os crimes que envolveram três homens aqui em presidente Wenceslau que tiveram os pênis mutilados. Enfim, a polícia concluiu esse inquérito, segue agora para a justiça, que segue com as providências. Mas a polícia conseguiu esclarecer alguns pontos que ainda faltavam em toda essa história, principalmente com relação à autoria dos fatos. Enfim, o acusado que foi preso, ele veio contribuindo ao longo do tempo com as investigações. Claro, foi questionado pela polícia, principalmente diante das imagens das câmeras de segurança, em que ele foi flagrado ali na cena do crime, por assim dizer, enfim. Mas depois que ele foi levado para a Penitenciária 1 aqui de presidente Wenceslau, ele mesmo acabou chamando os delegados para que ele confessasse mais partes, enfim, do que ele teria cometido, enfim, do que ele cometeu, né? Ele disse com as palavras aí do delegado, ele disse que confessou que teria cometido os crimes e cometido monstruosidades, viu, Casa Grande? O Ellington Carlos de Oliveira, de 43 anos, tinha uma vida normal aqui em presidente Wenceslau. Segundo a polícia, ele era faxineiro, também trabalhava como cozinheiro e cabeleireiro, mas acabou cometendo esses crimes aqui na cidade. E olha só, a polícia fez perícia também na casa desse acusado, com aquele reagente, o Luminol, e encontrou vestígios de sangue próximo à cama do acusado. Esses vestígios de sangue foram coletados e foram encaminhados para análise, né, junto com o DNA das vítimas para ver se bate aí. Seria mais uma prova para a polícia colocar aí nos autos, viu? Ele será acusado, né, de lesão corporal dolosa, gravíssima, e somadas às penas aí, pode pegar mais de 20 anos de prisão. Para a gente relembrar o caso, no dia 31 de dezembro, ele acabou mutilando os pênis de três homens, né? Segundo as vítimas, esse acusado aí, ele ofereceu um programa sexual e durante ali o ato, né, de sexo oral, ele acabou utilizando o objeto cortante, que a polícia disse ser uma tesoura, né, para cortar aí os pênis desses homens. Duas vítimas tiveram o membro completamente, né, decepado, já uma terceira vítima teve apenas um ferimento grave e acabou até fugindo do hospital. A polícia disse também, em Casa Grande, que um dos fatores que acabou dificultando nas investigações foi porque as vítimas eram, são, consomem, né, bebida alcoólica, fazem muito uso de bebida alcoólica. Então, na identificação do suspeito, essas vítimas, elas tiveram dificuldade, inclusive, né, de reconhecer o suspeito, mas por fim acabaram reconhecendo. Então, tudo isso foi montado, né, pela polícia, que informou também que, depois de ter cometido os crimes, o acusado, ele disse que não se lembrava das circunstâncias, né, que cometeu os crimes, voltou para casa, dormiu, e no dia seguinte, quando acordou, ele se deparou com os pênis das vítimas ao lado da cama, né, porque durante as investigações ali a polícia ficou sabendo que ele tinha cortado os órgãos genitais desses homens e tinha levado, né, fugido com os órgãos genitais das vítimas. No dia seguinte, ele disse que acordou, encontrou lá os órgãos genitais e acabou jogando tudo no lixo, viu, Casagrande? Tá certo, Nakato. Obrigado pelas suas informações. Nakato, ao longo dos últimos dias, veio ajudando a gente, veio esclarecendo, apurando, trouxe informações em primeira mão, inclusive um trabalho belíssimo dele, do Alteide Vieira e da Mariana Pérez, montando toda essa história, porque é um caso inusitado, né, por isso que a gente vem acompanhando desde o começo, justamente pra quem tá em casa conseguir entender todo o enredo dessa grande história que nós trouxemos, a primeira grande história marcante aqui na região ao longo de 2019. Obrigado pela participação, Nakato, bom dia pra você e um bom trabalho.